Gente, hoje a gente vai preparar, eu vou fazer pra vocês um bolo de pasta americana muito fofo, que foi amor? Nada! Muito fofo, tá? A gente vai usar técnicas aqui, a gente vai de pintura, vou mostrar pra vocês uma técnica muito boa e a gente vai fazer a brindagem dele com ganache, tá bom? E eu vou tirar as dúvidas pra vocês de como cortar um bolo de 15 centímetros ou 20 centímetros de altura, tá bom? Muita gente tem essa dúvida. Certo, meus amores? Tá lá, estamos com 200 pessoas, tem a Lucinéia Matheus, dei um oi pra você, né? Oi, Lucinéia Matheus! Gente, a gente vai... Vamos iniciar já, Laura? Tem a Juliana Menedinha aqui, já ganhou de mim, eu não sei o comentário. Maria Ilza, boa noite. Boa noite. Sulana Souza também tá aí. Então, gente, aqui eu tenho meu bolo de 15 centímetros, tá? Ó, aqui já marcaram o que compartilharam, né? Marinês. Vamos ver quem que é o recordista de compartilhamento hoje, tá, pessoal? Vamos ver, Fim, que é muito bonzinho e vai ficar com peninha de mim aí e vai compartilhar. Ó, aqui, comentário aqui, Eba, pasta americana eu adoro, Aline Meirelles. A gente tá trabalhando desde quinta-feira, que teve muitos pedidos por aqui essa semana, mas eu tô aqui firme e forte aqui pra dar essa aula pra vocês, tá? Então, vamos lá, pessoal. A expectativa é mil pessoas, né, caminhando a passos longos e curtos ao mesmo tempo. Tive problemas e motivos que não era pra mim estar aqui, mas Deus é maior na nossa vida e eu estou aqui com vocês, com muito carinho, muito amor, tá bom? Aqui, a Cleidiane falou que ama a sua live, Mari. Tem a Patrícia Melre. Obrigada. Priscila Corrêa, Alana Confeiteira, também, né, oi pra você. Oi, Alana. Pessoal que tá chegando agora, pessoal, compartilhem bastante, tá bom, pessoal? Comentem bastante, né? Ative, gente, compartilhem nos grupos, comente, interagem com a gente aí pra gente. Eu, já que eu tô sendo a última aqui, né, quem sabe, né, eu não consigo aí atingir a minha meta. Vamos aproveitar essa live especial, né, um bolo de pasta americana de 15 centímetros, pessoal. Dizem que os últimos serão os primeiros, né, quem sabe? E tem mais, né, o bolo vai ser cortado no final da live, né? Gente, então, vamos lá. Quantas pessoas? Estamos com 270 pessoas. Olha, que bom. Vamos lá, vamos compartilhar. Já compartilhou. Começamos, né, amor? Então, sim, vamos começar, né? Gente, olha só, o que que eu faço pra mim ter um bolo, tá boa a visão deles, hein? Bota um pouquinho mais centralizado aqui, ó. Aí, tá bom, tá ótimo. O que que eu faço pra mim ter, na verdade, ele tá um pouquinho mais baixo. Eu acho que ele tá com uns 14 centímetros, 13 centímetros e meio, tá? O que que eu faço pra mim conseguir estruturar um bolo de 15 centímetros ou de 20 centímetros de altura, tá? É, a gente usa esse acetato, certo? Eu montei meus bolos, as duas partes dos meus bolos, em média, 7 centímetros de altura cada, nas minhas forminhas, nas assadeiras, onde eu assei a minha massa, tá? E depois eu fiz essa montagem aqui. Como se eu tivesse montando um bolo de andar mesmo, tá? Eu fiz a estrutura na parte de baixo, pra depois eu vim com a parte de cima. Então, aqui é como se eu tivesse um bolo de andar. Porém, ele é todo do mesmo tamanho, certo? A dúvida quando cortar, eu vou mostrar pra vocês no final, que eu vou partir esse bolo aqui ao vivo pra vocês, tá bom? A gente, durante a live, vai tirando algumas dúvidas também do pessoal, né? É, e qualquer dúvida aí vocês perguntem, tá bom, amor? Então, eu recheei meu bolo na forma, né? Montei ele e eu passei o acetato, tá? E eu colei aqui com o durex, pro lado de fora. Perguntaram aqui para Paris sobre a pasta americana e tempo úmido. Então... É um problema, né? O ideal é muito complicado se trabalhar com pasta americana dia de chuva, porém, dia de calor também, tá? Mas o que que acontece? Eu aconselho, se você trabalha com pasta americana, você já deve te ganhar um pouquinho melhor, né? Já é um trabalho que você cobra um pouquinho a mais. Então, assim que você tiver condições, investe num ar condicionado, tá? Climatiza a sua cozinha porque vai facilitar muito a sua vida, tanto dia de chuva como dia de calor, tá? Quando você não tiver dia de chuva aí, forno e inverno, você pode estar ligando aí um aquecedor, né? Ou o forno um pouquinho para tirar um pouco da umidade do ar. Outra opção boa é colocar pouquinha coisa de CMC na pasta, tá? Muito pouco porque a pasta tem que estar macia na hora do corte e do bolo. Tá bom. Vamos responder algumas perguntas aqui, ó. Tem a Val Maracaipes também aí, que participou da live ontem, né? Que a TV é brilhar, tá? Oi, Valzinha! A Maria Ilza falou que você vai ganhar esse prêmio. A Klaus Souza chegou agora. Tem a Hannah Jonathan, ela falou que você arrasa na pasta americana. Tem bastante gente merecedora desse prêmio aí, mas eu quero ganhar, tá, gente? Ó, a Adriele falou como você colocar esse acetato aí. O acetato, amor, eu montei, como eu falei para vocês, eu montei o bolo na forma, tá? Depois eu venho com o acetato e passo em volta do bolo, tá? Com bastante cuidado para não comer a minha massa. É uma massa muito fofinha. Lembrando que essa massa, esse recheio que eu fiz aqui é o recheio Dois Amores, tá? Essa massa, esse recheio tem lá no meu canal. A massa manteigada que tem lá no meu canal é a que eu uso para bolos de pasta e bolos de andares. Ó, aqui a Ângela Pereira perguntou se esse chocolate é para fazer o ganache. Esse chocolate é para fazer o ganache, tá? E hoje a gente vai brindar o nosso bolo com a famosa falsa ganache, gente. Sim! Vai ter blindagem de ganache ao vivo, né? Aquela ganache que é feita com água, tá? O meu chocolate é um chocolate fracionado meio amargo. Você pode usar o chocolate da sua preferência, porém use um de uma marca boa. Porque esse chocolate com muita gordura, ele não dá um ponto bom no ganache, tá? Por que que eu uso blindagem com água, ganache com água? Não é por questão da economia. E sim por questão de durabilidade e mais resistência. Principalmente para quem mora em áreas muito quentes, né? Lugares muito quentes. O meu ganache com água, ele tem mais resistência em temperatura alta do que o creme de leite, tá bom? Ó, a Cleidiane já compartilhou em vários grupos. A Janaína Magalhães já compartilhou em todos os grupos de confeiteiros que ela participa. Ó, muito bom! E a Cleidiane desejou melhorar para você, tá? É, minha voz está péssima, né? Espero que eu não fique sem voz ao longo do vídeo aí. Ângela Silva, qual recheio pode colocar no bolo de pasta? Podemos molhar o bolo? Então, esse bolo é um bolo molhadinho, bolo úmido, gostoso, fofinho, ó. Se apertar para vocês, vocês vão ver a massa super molhadinha, tá? Só que tem que ter muito cuidado, tá? O recheio, tem vários recheios que você pode usar. Mas eu recomendo com a blindagem de ganache, eu costumo fazer até bolos com abacaxi, com morango. Porém, tem que ter muito cuidado no seu recheio. Não pode ser um recheio muito mole, tá bom? Então, várias camadas de massa e várias camadinhas de recheio. Ó, aqui, estou perguntando, quer seguir você? Qual o canal? O canal está, o link fixo aí nos comentários, pessoal. Está no rodapé do celular, tá bom? Eu vou levar o chocolate no micro-ondas. Se você não tem prática para derreter o chocolate, derrete de 30 em 30 segundos. Eu já vou colocar 2 minutos direto, porque eu já conheço o meu micro-ondas, tá bom? Ó, estamos com 309 pessoas, então, enquanto ela está fazendo o ganache, pessoal, vamos compartilhar, né? Vamos fazer o compartilhamento. Olha o bolo aí, tá? Né? Estamos com 317 pessoas. E vamos ver os comentários agora aqui, ó, tá? A Tatiana Vicente já compartilhou também. Ângela Pereira, lá de Portugal. São 2 horas da manhã lá. Está 26 graus. Olha só, e você está assistindo, amor. Ó, Patrícia Melri. Centraliza mais o bolo no vídeo. Para nós aqui na câmera ele está centralizado, sabe? É assim, amor. Eu afastei agora, porque eu vou mexer com o ganache. Mas aqui no meu celular ele também não estava focalizado, é. Mas aqui está. Mas depois eu já coloco bem na frente aqui para vocês verem, tá bom? Ó, Sueli Marques, boa noite, querida. Boa noite. Deise Xavier, boa noite, amizade. Boa noite, Deise. Sempre está com a gente acompanhando aí, né? A Joana Dark, boa noite. Olha que nome bonito, hein? Joana Dark. Você é uma artista que está aí com a gente. Alana Confeiteira também. Oi, Alana. Ela fez o seu trabalho lindo, Alana. E vamos mandar corações aí, pessoal. Vamos participar bastante, tá bom? Gente, por favor, peço para vocês compartilhem. Quem não compartilhou ainda, faz isso aí. Compartilha, tá? Compartilha, pergunta, interage bastante com a gente aí. Tá bom? Compartilha no Facebook, manda para o pessoal aí no WhatsApp, né? Olha só como que eu estou, gente. Estou praticamente sem voz, mas por amor e carinho a todos que me acompanham, que me seguem pelo convite também, né? Eu estou aqui, tá bom, gente? De muito boa vontade, com muito carinho, ensinando um pouco desse trabalho para vocês. Ó, quando ela começar a ganachear o bolo, pessoal, a gente aproxima bem do bolo, tá? É, ele aproxima mais, gente. É, desde o dia que eu aprendi essa blindagem com o ganache, com essa falsa ganache aqui, a minha vida mudou com o bolo de pasta americana, gente. Se eu falar para vocês que eu prefiro até mais fazer bolo de pasta americana, é, do... não está aparecendo o bolo? Não, aqui no celular não está, mas ali na gravação está, né? Então vamos passar mais para cá. Mas é que eu que coloquei ele no lado? Não, é que está certo. Vamos lá. A Paty, Thiago, turma, bora botar essa live para subir, é isso aí, Paty. Vamos fazer subir essa live, tá? O pessoal que está chegando, compartilha, pessoal. Compartilhe bastante. Ó, tem a Patrícia Melre, recordista em compartilhamento, ó, 108 grupos compartilhados. Olha só. Bastante compartilhamento, hein? Adriana Silva, boa noite, Pernambuco. Angelita Santos, primeira vez, é de Rio de Janeiro, se não me engano. Compartilhe aí, gente, que vocês estão ganhando uma aula exclusiva de graça aqui, hein? Compartilha que vale muito a pena. A Patrícia Melre falou que todos merecem conhecer seu trabalho, as suas técnicas. Ó, eu coloquei dois minutos direto e não derreteu. Vamos colocar mais um minutinho ali, tá bom? Ó, a Kátia já compartilhou. Ângela Pereira acabou de ver o BNC, que agora eu gostava de ver você também, ó. Então, estamos aí, né? Joana Dark, obrigado, lindo, pelo carinho. Manda um beijo para Joinville e Santa Catarina. Beijo para Joinville e Santa Catarina, cidade que eu amo de paixão. Ó, a Klaus Souza está torcendo. Angelita Santos, primeira vez, do Rio de Janeiro. Vamos chegar a mil pessoas, pessoal. Vamos fazer o compartilhamento, hein? Mas está difícil, né? Está difícil, o pessoal está meio com o dedo preso hoje, 320 pessoas. Vamos compartilhar aí, meus amores. Ó, a Tatiana Vicente falou que está aparecendo o bolo sim, então está ótimo, né? Compartilhe, quem tiver aí que não conhece meu canal, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram. Gente, para vocês é simples, vocês irem lá e se inscrever no canal. Mas para a gente que faz vídeo, para vocês é muito importante cada inscrição no canal, cada visualização, viu? Ó, aqui a Maria Ilza já compartilhou em todos os grupos de confeiteiros que participam. Tem a Flávia e o Rio de Janeiro também com a gente. O ganache com água não endurece, a Lúcia alguma se perguntou. Então, agora vocês vão... Vamos ver aqui ao vivo, né? Tá, porque muitos podem pensar assim, meu Deus, mas água no chocolate, isso não vai prestar, né? Ó, estamos subindo aí já, o pessoal está compartilhando bastante, 354 pessoas. Vamos subir aí, gente, que essa decoração desse bolo vai ficar muito fofa, muito linda, viu? Estamos caminhando passos bem curtos para 400 pessoas, mas vamos chegar a mil, hein, pessoal? A expectativa é grande. Ai, meu Deus, cadê o Diego que não chegou? Não apareceu, a Giovana já compartilhou, a Marcina também já compartilhou. As minhas irmãs não estão por aí também, as minhas alunas. Tem a Cileia Paris. Inês, Suzana, boa noite, qual o recheio desse bolo? Dois amores. Dois amores. Sandra Baresi, boa noite. Tem a Isabel aqui de Ilhota, Santa Catarina, bem perto da gente aqui. Oi, Isabel. Ó, a Bia Melo está aí também presente com a gente. Obrigado, Bia, está bem pela oportunidade, né? Oi, Bia, boa noite. Obrigada pelo convite, viu? Agradeço do fundo do meu coração, viu? Janinha Maria, manda beijo para mim de Rondônia. Beijo para Rondônia, Janinha. A Isabel falou que está lindo o bolo, você não vira o final, pessoal. Esse bolo é espetacular. Eu vou colocar aqui de cima aqui, amor, para eu mostrar para eles agora que eu vou colocar água na ganache. Agora nós vamos fazer a aproximação para fazer o preparo do ganache com água, né? Ó, gente, então eu preciso, se caso você derreter o chocolate e ficou muito quente, você espera baixar um pouquinho a temperatura dele, tá? O meu não está quente demais, então eu já vou adicionar a minha água aqui, tá bom? O que eu posso falar para você? A receita dessa falsa ganache é para cada 100 gramas de chocolate fracionado, tá? É 10 ml de água, então anote aí, não esqueça, para cada 100 gramas de chocolate, 10 ml de água, tá bom, meus amores? Tá aqui a... Falaram que a bailarina está na ponta da mesa, pode cair? Não tá, não? Não, 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 não está na ponta, não. Não tem problema. Ó, temos aqui a Mari Rosa, que legal essa aula, obrigado por me mostrar técnicas maravilhosas. Então agora eu vou colocar a água, tá, gente? Olha aí, pessoal, chocolate com água para fazer a brindade. Sim, ó, eu não sei qual a marca de chocolate que você vai usar, a gente não vai falar de marcas aqui, né? Porém, um chocolate fracionado de boa qualidade, tá? Então você vai adicionando a água aos poucos, eu vou colocar porque eu já conheço esse chocolate que eu trabalho e eu já sei que vai dar certo, tá bom, gente? Beijos para a Missão Velha Ceará. Então eu coloquei aqui, vocês podem pensar, meu Deus, a água tem que ser em temperatura ambiente, tá? Não pode ser gelada e nem quente. Isso, já respondeu a pergunta da Alana Confeiteira, que ela perguntou se era gelada. Não, é que o meu copo está um pouquinho suado, que o meu bebedouro ali no lado de lá, mas eu já tinha deixado aqui fora, tá? Tá. E de preferência, a aguinha filtrada, fervida ou água mineral, não usar a água da torneira, tá bom? Ó, a Maria Aparecida compartilhou. Então quando eu vou mexendo aqui, vocês estão percebendo que o ganache, ó, o chocolate endureceu, tá? Aí nesse momento você vai pensar assim, ó, dano, ferrou tudo, não deu certo. Mas dá certo sim, tá? É só continuar mexendo, ó. Ó, Lúcia, mande para Santos, beijos, beijos para vocês. Beijos para Santos. Ó, a Bia Mela está falando para compartilhar, galera. Vamos seguir a Bia aí, ó, vamos compartilhar. Gente, compartilha, gente. Olha eu aqui, gente. Vamos chegar a mil pessoas, né, Bia? Depois partimos para duas mil pessoas, viu? Olha eu aqui, quase sem voz aqui, dando essa aula especial para vocês. Seja bonzinho comigo aí, compartilhem, hein? Ó, chegamos a 500 pessoas, tá? A Arilinhares aí está com a gente também. A Gil Vieira compartilhou também. Ó, meus amores, então vocês estão vendo? Olha só. Já o meu ganache já amoleceu, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui é o ponto perfeito para a gente conseguir fazer aquela raspagem depois. A quantidade que você usou de chocolate, só para passar na hora? Aqui eu derreti um quilo de chocolate, tá? Porque o meu bolo é alto, tá bom? Mas talvez não vá tudo. E adicionou qual quantia de água? 100 ml de água. Gente, a regrinha é bem fácil, tá? A cada 100 gramas de chocolate, 10 ml de água em temperatura ambiente, tá bom? Ó, aqui, Ana Maria, pelo amor de Deus, meu bolo em forma de 10 centímetros, não assa sem queimar meu bolo. Tem que ver o seu forno, amor. Você não assa porque a temperatura é muito alta. Ó, aqui, a Bia Mello falou que a aula é top. Obrigada, Bia. Ó, gente, então daqui, ó. E eu não faço nada daquela técnica de colocar um disco. Para nivelar o bolo. A minha blindagem é assim mesmo, tá? Funciona perfeitamente. Meus bolos ficam lindos. E os meus clientes amam. Tá bom? Então eu não coloco. Vocês vão ver aqui como eu faço para blindar os meus bolos. É bem, bem, bem simples mesmo, tá? Eu desenvolvi esse jeito aqui. E para mim funciona super bem. Então, pessoal, nós vamos deixar focado no bolo, tá? Para vocês verem bem próximo à blindagem de ganache, né? Feita com água e chocolate, tá? Aqui a Isabel já compartilhou. A Regiane Vieira perguntou qual o tamanho desse bolo. Esse bolo, ele tem 20 de diâmetro com 15 de altura. 15 de altura. Gente, se vocês forem perceber, tem uma divisória aqui no meio, tá? Ó, embaixo eu coloquei estrutura, como se eu fosse montar o bolo de andar. E esse aqui é o disco que está sustentando esse andar aqui, tá? Que eu coloquei e posicionei aqui em cima. Então é funcionando se fosse o bolo de andar. Ó, a Eliana falou que está espetacular, tá? Perguntaram aqui de que cidade nós somos. Nós somos de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Agora eu venho e jogo um pouco aqui em cima. Eu acho que a imagem está boa, né, pessoal? Está bem focada no bolo para vocês verem como é que está. Me respondem, por favor. Ó, eu joguei uma quantidade aqui em cima. Dá impressão que o bolo está torto, mas não é. Eu acho que é minha bailarina. Ó, aí eu pego e espalho e já vou jogando para as beiradas, tá vendo? Ó, ó. E aqui eu já procuro deixar uma camada mais grossinha aqui em cima já, tá? Gente, essa ganache, ela fica super cortável, tá? Não pensa que o seu cliente não vai conseguir cortar o bolo depois. Funciona super bem, tá? Eu já fiz bolo de cinco andares verdadeiros usando essa técnica aqui, tá bom? Ó, chegou a Charline Tortas e Bolos aí, que sempre compartilha bastante, né, Charline? Ó, e daí a sobrinha que caiu ali para baixo, eu já vou usando para passar para a minha lateral aqui, ó. Tá vendo? Ó. A Flávia falou que está compartilhada. A Janaína perguntou se é água fria ou morna. É temperatura ambiente. É temperatura ambiente, meu amor. Nem gelada e nem quente, nem morna, tá? A Lúcia Batista colocou corações. Mane bastante corações, pessoal. Vamos lá participar bastante, tá bom? Gente, essa aula é uma aula muito especial que eu preparei para vocês. E esse bolo eu vou cortar no final da live para vocês verem como que ele é por dentro depois, tá? Isso aí. A Bia falou que vamos encher de corações para essa aula linda. Olha só. A Regina falou que está ótimo a imagem, né? Não é. A Patrícia marcou aqui. O pessoal que puder, em vez de compartilhar também, pessoal, marque dois, três amigos aí para chamar mais pessoal para a live, tá bom? E agora o que eu preciso? Eu preciso deixar ele dar uma secadinha só aqui para mim colocar mais uma camada de ganache. Porque se eu não deixar secar um pouquinho e eu vim com a minha espátula, eu posso tirar o ganache do bolo, tá? Então eu já venho logo aqui e já vou poder passar outra camada. Então estamos aqui com quase 600 pessoas, tá? Como eu falei, né? Passos curtos, mas que se tornam longos no final. Vamos lá, meus amores. A Rosângela falou que com essa ganache dá para usar a espátula decorativa? Dá para usar? Espátula decorativa, eu não entendi muito. Não, não, essa ganache aqui é para blindagem, tá? Blindagem, né? Aline Meirelles, meu Deus, que blindagem linda. Você vai ver no final, Aline, vai ficar espetacular, tá? Eu estou esperando endurecer um pouquinho, firmar um pouquinho para mim já jogar outra camada aqui em cima, tá bom? A Lúcia Gomes já compartilhou, muito prático também. A Tarrina Barros falou que parece fácil. E é fácil mesmo se você praticar, viu? Aqui a Cátia Lima perguntou se pode decorar o bolo mesmo, passar o ganache, né? E decorar com chantilly depois. Pode sim, amor, eu já fiz isso, sabia? E a minha cliente adorou. A Ângela Pereira, ela passou a pergunta, não tinha respondido. O que você pôs no meio do bolo? Aqui diz em rosa, não entendi muito bem. Eu usei disquinho de supor, sabe aqueles disquinhos? Aqueles disquinhos de supor que a gente usa para colocar o bolo, para passar para o suporte. Esse aqui, que eu estou usando aqui, está vendo? Está aparecendo bem. E para fazer aquela estrutura de dentro ali, do meu bolo, eu uso esses caninhos aqui. Quando eu vou montar bolo de andares, gente, de três, quatro andares, às vezes eu uso o banquinho, né? E eu uso daí, o prato do meu bolo tem uma coluna central para me encaixar todos os andares e travar eles para não ter perigo no transporte, tá? Mas quando é um bolo de dois andares, até três andares, dependendo de onde você vai transportar, você pode usar com esse disquinho se não for muito pesado, tá? Olha, esses aqui são os caninhos que eu uso para dentro, tá bom? Aqui a Aline Meirelles falou que você arrasa, tá? É fera essa menina, né? Aqui a Maria Aparecida perguntou se dá para fazer tipo uma blindagem. Isso é uma blindagem, né? Isso é uma blindagem. Está blindando o bolo, na verdade. Está blindando, olha. Agora já deu uma secadinha aqui, eu já posso ir com a outra camada de ganache, tá? Isso aí vai aplicar a pasta americana em cima depois. É, isso aí eu vou cobrir ele com pasta americana, tá? Um beijo para todos os barulhos lá, a Maria Aparecida, né? Aqui a Gabi, ela usa essa técnica prática e econômica. Isso aí ajuda muito, né? Isso aqui é muito boa, gente. Olha, a Aline Meirelles está perguntando quantos quilos tem esse bolo. Esse bolo ele fica em média depois de pronto, gente. Ele vai ficar em média com uns cinco quilos, tá? Fica bem pesado, né? Mas assim, de massa e recheio ele deve ter em torno de uns três quilos e meio, tá bom? Aqui a Maria Ilza perguntou qual o seu Instagram. O Instagram dela é Paris, underline Marilé, tá, pessoal? A gente deixou aí na descrição da live, né? Aqui a Tatiana já viu tantas blindagens, mas nunca viu uma técnica tão boa quanto essa. Essa técnica é maravilhosa. Quem tem intenção em trabalhar com pasta americana faz o teste para vocês verem que a vida de vocês vai mudar. Ó, estamos com 600 pessoas, pessoal. Vamos compartilhar mais, pessoal, para chegar a mil, tá bom? Será que eu não estou merecendo tanto compartilhamento assim? Vamos bater essa meta de mil pessoas hoje nessa live, né? O bolo vai valer a pena, pessoal. Vamos compartilhar. A Tatiana, a proporção de água para chocolate branco é a mesma? É um pouquinho menos, amor. Porque o chocolate branco ele é pura gordura, né? Então tem que ser menos, né? Você tem que adicionar os pouquinhos para você conseguir chegar no ponto. Vai depender do chocolate que você usa também. Aqui a Gilbana está perguntando a receita do ganache. É para cada 100 gramas de chocolate, 10 ml de água, temperatura ambiente. Compartilha aí para você assistir depois, tá? A parte de água, o Thomas também falou para compartilharem, pessoal. Vamos compartilhar, pessoal. Vamos caprichar no compartilhamento. Vamos mandar bastante corações que está aparecendo bem pouco, né? E depois eu vou cortar ele aqui ao vivo no final para vocês verem se um bolo de pasta americana não pode ser molhadinho e se não pode ser bem recheado, tá? Aqui a Val Maracaíbe está passada com essa técnica. Alessandra Lamino, qual chocolate você está usando? É o meio amargo, né? É o chocolate meio amargo. Eu só aconselho, compro um de boa qualidade, tá bom? Um oi especial também para a Wanda Livy, Adriana Fiuza, lá de Governador Valadares. Olha a Lúcia, que é um pedacinho, olha só. A gente vai cortar aqui e vocês vão ver como o meu bolo de pasta americana é igual o meu bolo de chantilly por dentro. Mesma coisa. Um oi para a Elaine Rimes, Rosane Bezerra, deu um uau. Vamos compartilhar, pessoal. Está meio encravado em 600 pessoas. Vamos chegar a mil pessoas, pessoal. Vamos bater essa meta de hoje e depois a gente parte para a meta de 2 mil, né? Vou compartilhar para essa aula e alcançar mais pessoas, gente. É isso aí. Alice Nogueira, Leão, boa noite. Olha aqui, Maria Tereza. Mari, uma dúvida. Esse tipo de ganache pode blindar um bolo que for usar? Já foi repetir a pergunta, né? A decoração em chantilly. Pode sim. Pode sim, só que o ideal é você fazer um chantilly que talvez o chantilly escorregue, tá? Aqui a Bia botou no comentário também um quilo de chocolate para cada 100 ml de água. Então está aí a dica passada novamente, né? A Adriele está dando água na boca esse bolo. Vai ver depois de cortado ele, que delícia. Pessoal, vamos marcar os amigos também para participar da live, tá bom? Vamos marcar dois, três amigos, né? Já ajuda bastante. Se vocês não quiserem compartilhar, marque os amigos de vocês aí. A Cileia Paris também está aí, a sua irmã, né? Compartilha esse saco. A Elaine falou que é maravilhosa a aula, com certeza. Elineuza da Silva também está com a gente, né? Sueli Marques falou que você é demais da conta. Obrigada, meu amor. A gente vai ter uma comemoração lá no canal essa semana dos 10 mil inscritos. Aqui a Alessandra perguntou se o chocolate é nobre. Não. Esse é chocolate fracionado, né? Você pode fazer com o nobre também, mas eu gosto de fazer com o fracionado, tá? Porque a brindade fica mais resistente. Mais e melhor para trabalhar. O pessoal passa aí para a gente. O pessoal está bem focado, o bolo está dando para vocês verem bem, né? Se não estiver bom aí, gente, alguma coisa errada, vocês falem aí, tá? É, porque para nós aqui a imagem no celular que está fazendo transmissão está perfeita, tá? Mas aí se tiver algum problema, passa para a gente, né? A Isabel está mandando as dicas. A Magda também, né? E vocês vão ver já já esse bolo coberto com pasta. Fiquem aí, por favor. É, eu acho que o pessoal não está querendo compartilhar muito, né? Porque está travado em 600 pessoas ainda, hein? Vamos bater essa meta de compartilhamento, pessoal. Chega a mil pessoas. Vamos lá. Quem está aí e não compartilhou ainda, compartilha, por favor. Ó, a Paty também pediu para o pessoal compartilhar, né? Ó, aqui tem a Gilda lá de Sampa. E não esqueçam de dar uma curtida na página da Bia aí já também, tá? Isso, vamos fazer, né? Seguem a Bia Mello. Passar a seguir a Bia Mello também. A Bia Mello também tem dois grupos, né? De confeitaria, né? Fiquei muito feliz com o convite delas. Eu confesso que eu fiquei até emocionada no dia. Fiquei igual criança pequena, super feliz. Ó, aqui a Sara Rocha perguntou se está lindo, né? Ela falou o modo de fazer está no canal. É, a gente tem o nosso canal também no YouTube, né? Temos uma live lá feita com uma blindagem de ganache também, né? No meu canal tem uma live lá. É, que eu fiz um bolo chuva de amor. Tá? Que eu fiz essa blindagem. Ó, a Nathalie já compartilhou também. A Zelilda falou que está ótimo. E a Giovana falou que está perfeita a transmissão. Depois, se a Bia quiser, eu posso passar a receita para ela, desse coisa para ela colocar no e-book, né? Isso. Raquel Porto, beijos Paris, Soli, São Paulo, Jardim, Iba. Beijos, meu amor. Ó, aqui a Patrícia Mello falou. Se não conseguirem mais compartilhar, pode marcar as amigas. Isso é uma lica boa, né, pessoal? É como falei, marca as amigas, né? Que já está valendo. Marca aí, gente. Marca aí que essa aula é boa para as pessoas aprenderem. Vai facilitar. Assim como vocês gostam de aprender coisas técnicas boas, Deus fica muito feliz da gente compartilhar com o próximo, né? Então, um beijo aí para a Nádia Souza, lá de Feira de Santana, na Bahia. Beijo, Nádia. A Bia Mello falou, bora compartilhar. A galera super merece essa aula. Com certeza, né, Bia? Uma aula especial aí para o pessoal aí. E vocês pensam como eu estou cansada e como eu trabalhei hoje, gente. A Vanda Libre já compartilhou com vários grupos. Alzira, essa cobertura é ganache? Sim, é ganache. Eu vou cortar esse bolo para vocês porque eu sei que tem muita dúvida. Como cortar um bolo? Um bolo alto, né? As pessoas acham que vai sair essa fatia gigantesca aí, né? E eu vou cortar aqui no final da aula para tirar essa dúvida para vocês, tá bom? Ok, a Bia Mello falou que está feliz porque está arrasando, mulher. Essa blindagem é perfeita. Essa blindagem é ótima, Bia. Aqui a Luciane Ferreira falou, porque quando eu faço a blindagem no bolo não endurecer. Para não endurecer a blindagem. Para não endurecer ou a dela não endurece? Não entendi muito bem, né? Talvez ela se expresse na próxima pergunta. Repete a pergunta, amor, para a gente entender. A Luciane Ferreira perguntou qual quantidade é 100 gramas de chocolate, tá? Para 10 ml de água, né? Ó, compartilha a live, depois assiste com o tempo bem direitinho. Vale muito a pena e essa live vai ficar só uma semana no ar, hein? É, depois vai ser retirada do ar, tá bom, pessoal? Vai ficar aí na página da Bia por uma semana, depois vai ser retirada. Ó, temos a Andrea Porto aqui, aula maravilhosa, adorando. Vamos compartilhar, Andrea Porto. Compartilha bastante, tá? Mare Rosa. E o bom desse ganache, gente, é que ele me permite trabalhar com ele. Ele me permite eu raspar ele. É muito bom, por isso que é bom. A consistência dele é muito boa, tá? Ó, aqui a Sara Rocha está triste porque não conseguiu ver no princípio. Compartilha a live para você assistir depois, amor. É, mas a live vai ficar salva aí na página da Bia Mello por uma semana, tá, Sara? Então aproveita. A gente entrou às nove e meia certinho aí, tá? O chocolate na brindade foi chocolate fracionado, tá? Ó, a Lúcia Gomes mandou para todos que conhecem, né? A Jane perguntou, é uma pergunta boa, né? Se o bolo estava gelado. Então, o que que eu fiz? Eu recheei meu bolo ontem à noite, deixei ele na geladeira e eu tirei ele, é, acho que em cinquenta minutos antes de eu vir aqui, tá? Não posso tirar da geladeira e já blindar, eu até posso. Mas o que que vai acontecer? A minha ganache vai suar, tá? Porque o meu bolo está gelado, ele vai suar de dentro para fora. Então, a dica é que você, é, recheie ele, monta ele na sua forma, coloca na geladeira, tá? E tira uma meia hora, uma hora antes de você fazer esse processo de blindagem. Ok, a Elaine Rimes falou quantos centímetros tem o bolo e qual o recheio. Ele tem quinze centímetros de altura, né? E a forma é de vinte centímetros de diâmetro, certo? Gente, eu não estou usando luva, tá? Eu acho que vocês, quem conhece minhas live aí, sabe que eu não tenho o hábito de usar luva. A não ser quando eu estou com algum machucadinho na minha mão, tá bom? Ok, outra pergunta boa também é a Viviane Inocêncio, né? Posso fazer essa blindagem? Se acaso o meu recheio começar a vazar? Pode sim, amor. Pode ser usada, né? Ajuda um monte, né? Mas não usa recheio que vaza não, amor. Corre lá no meu canal, tem vários recheios maravilhosos lá que não vazem no bolo. Ó, a Lúcia falou que nunca tinha visto uma transição tão perfeita, tá? Aqui a Ângela, o chocolate não está a endurecer, ele vai ficar durinho, né? Ó, gente, então... Mas a camada é fina. É uma camada fina, é uma camada cortável, tá? É, não é uma camada assim que você vai pensar assim, meu Deus, o meu cliente não vai conseguir cortar o bolo. Por isso que eu vou partir o bolo no final da live pra vocês, tá? Porque eu quero dar o serviço completo pra vocês. Pra vocês terem segurança do que vocês vão fazer e do que vocês vão oferecer pros clientes de vocês, tá? Ó, tem o pessoal aqui que tá curioso pra ver o bolo cortado, né? Vamos ficar até o final, tá bom, pessoal? Fica aí até o final e compartilha. Se não chegar mil, eu não vou cortar o bolo no final, hein? Ó, estamos 500 pessoas, o pessoal não está compartilhando bastante, né, pessoal? Vamos compartilhar, pessoal. Eu só vou cortar o bolo no final se chegar mil pessoas, se não, não vou. Ó, então. Então tem uma... Né? Querem ver o bolo cortado? Compartilhe. Seja bonzinho comigo que eu vou ser bonzinho com vocês. É isso aí, então. O bolo só sai... Só vai ser cortado e chegar mil pessoas, então, né? Se não chegar mil, eu não vou cortar. Vou cortar só depois. Aqui é algum segredo com a espátula, a Patrícia perguntou? Amor, a espátula, o que que acontece? Toda vez que eu for usar uma espátula, seja no chantilly ou seja aqui na minha brindagem, tá? Toda vez que eu usar a minha espátula assim, eu vou tirar, tá? E se eu quero alisar, eu tenho que usar a minha espátula assim, tá? Que é o meu caso aqui, eu só tô querendo alisar, ó. Aí eu uso a minha espátula assim, ó, meio inclinadinha, tá bom? Então, se eu usar assim e for que vem no chantilly, eu vou tirar tudinho o meu chantilly, tá bom? Aqui, ó, o Fernando perguntou quando você vai pra Joinville e dá curso. A gente tá programando, né? O curso presencial, por enquanto, foi aqui só na cidade, tá? A gente tá pra montar turma de pasta americana aqui no meu endereço, tá? Mas assim que a gente montar, a gente vai fazer divulgação. Ó, vamos repetir aqui pra quem chegou, né? A porcentagem do ganache com água, tá? É 100 gramas de chocolate, né? Meio amargo fracionado que ela usou, por 10 ml de água em temperatura ambiente, tá bom, pessoal? Então pronto, meu bolo tá lisinho, perfeito pra mim cobrir com pasta americana, tá bom? Ó, que a Elaine Rimes perguntou o que você vai usar em cima do ganache. Ele vai ser decorado com pasta americana. Com pasta americana. Vocês fiquem aí, pessoal, pra ver a decoração, hein, pessoal? Vale a pena, tá bom? E assim, ó, fiz muita ganache, sobrou, gente, não jogue fora, tá? Pode levar o micro-ondas lá por 10 segundos, ele amolece e você pode estar utilizando em outro bolo, tá bom? Que a daiana adorou, deu água na boca, tá? A Maria, boa noite, é a primeira vez que estou testindo. Então, pessoal que é novo também, né, pessoal? Passa a seguir a Biamelo e a Biamelo Confeitaria, né? Na página dela, tá bom? É, se inscreva no nosso canal aí também, Paris Cake Design, né? E é assim, ó, faz um pouquinho de sujeira, tá? Isso é normal. Agora eu vou limpar aqui, porque pra me mexer com a pasta americana eu tenho que estar com tudo muito limpo, tá? Eu só acho que você tem que ficar meio triste porque tá aparecendo poucos corações. Então o pessoal... O pessoal não tá participando muito, pessoal. Então o pessoal não tá gostando, né? Por que será? Eles gostam mais de bolo de chantilly, eu acho. Ó, o Zira perguntou aqui se é só chocolate com água e só chocolate com água. Só chocolate com água. Agora eu vou usar um estiletezinho e eu vou tirar o excesso do meu disco, tá? Eu vou aproximar mais um pouquinho pra ver isso aí, né? Aproxima. Então vamos lá. Ó, bem no pezinho do meu bolo. Ó, aqui a Aline está amando todas as perguntas respondidas. A gente responde o máximo possível, né, pessoal? Tudo que a gente consegue, a gente responde. Ó, a Maria já está seguindo a Bia Mello. A Vanderclay está perguntando se a bailarina está escorregando. Não, tá? Tranquilo. É, Giovana, essa pasta americana, passou a pergunta aqui, tá? É caseira? Não, né? Não, eu não uso... Pasta industrial. Eu não uso pasta americana caseira, tá, gente? Eu só uso industrial. Ó, a Luzia está falando, pessoal, compartilhar, né? A Thaina Barros acabou de escrever no canal. É, a Bia Mello falou aqui. Parece que a Equi Designer está fixada aqui nas redes sociais. Está lá na descrição da live, Bia Mello. É, Giovana, posso fazer no ganache ao leite? Pode fazer, só que daí o ao leite ele é mais gorduroso, né? Daí a proporção de água você vai ter que colocar um pouquinho menos, tá? Mas pode ser, pode ser ao leite, pode ser o bled, pode ser o que você quiser. Ó, então o pessoal que está pedindo para aproximar um pouquinho, né, pessoal? Vamos aproximar, tá? Aí você pode pegar depois, fazer e não dar certo. Falar assim, poxa, a Paris ensinou, mas não funcionou. Vai depender da marca do chocolate que você usa, tá? Essa é a brindade de ganache, pessoal. Olha só que maravilha. Agora eu vou limpar minha bancada aqui para a gente esticar a nossa face e cobrir o povo, tá bom? Ó, temos 450 pessoas, né? Está caindo um pouco, tá? A Tatiana Vicente está amando a live. Perfeita essa técnica, né? A Osila está perguntando em que cidade nós somos. Nós somos de São Francisco do Sul, Santa Catarina. O horário também não está ajudando nessa hora, é complicado, muito tarde já. Ó, aqui a Andréia Porto falou aqui que o locutor é top. Tenta ser um pouco, né, Andréia? Ó, aqui a Luzia Silva, vamos compartilhar para ela cortar o bolo. Se não chegar... Então, até aí, pessoal, depende de vocês. Se não chegar, meu pessoal, eu não vou cortar o bolo, não. Ah, não, poxa vida, hein? Ó, a Cláudia Souza compartilhou em todos os grupos que participam, porque ela quer ver o bolo cortado. Compartilha aí que eu vou partir esse bolo e vocês vão ver que massa e que recheio, hein? Depois eu quero todo mundo lá no canal pegando essa receita. Ó, é... Falaram que está tudo perfeito, tá? Cláudia Carvalho, boa noite. A Sara perguntou se a ganache assim com água dá para fazer trabalho de bico. Não dá, amor. Não tem como, né? Não use ganache com água para recheio de bolo, não, só para blindagem, tá? Para blindagem, gente, porque se a gente for fazer para trabalhar com bico, para recheio, a gente tem que fazer com creme de leite, tá bom? Ó, a Isabela já está seguindo. A Maria está falando que o locutor é muito atencioso. Obrigado, Maria. Que bom! Ó, a Paty falou, vamos compartilhar para Paris voltar. É isso mesmo, pessoal. Só depende de vocês, né? Esperamos que a aula seja boa, tá? E vocês aproveitem o máximo, né? Estou dando a aula aqui. Eu quero muito que vocês aprendam, tá? E se vocês fazerem e der certo, depois vocês postem aí no grupo da Bia, postem lá no meu grupo, no Instagram. Olha, eu fiz, Paris, deu certo, eu adorei, tá? A minha intenção é facilitar a vida de vocês. Ó, aqui a Cláudia Melo, parabéns pela técnica, né? Nifa Campos, cheguei, tudo bem, igual prego no angu. Aqui tem o pessoal do Rio de Janeiro participando, né? A Malúcia perguntou se pode colocar o chantilly por cima dessa blindagem, já foi respondido, né? Pode sim. Vou usar o chantilly, tá? Agora eu uso a gordura vegetal, tá? Ó, aqui, pessoal, tá? Isso aí é para aderir à pasta americana, né? Porque para a pasta americana fixar no meu bolo, eu preciso de uma colinha, tá? Então eu passo a gordura vegetal, tá bom? Ó, aqui a Lúcia Gomes falou que está na aula da novela. É verdade, pessoal, mas assista a novela e fica com o celular na mão participando da live também, né? Ó, tem o pessoal que já falou aqui que tem um telão lá assistindo com a família. Dá uma espiadinha aí na novela e na live da Paris aí, para ajudar a Paris aqui, que está aqui dodói aqui dando essa aula boa para vocês. Aqui, Yasmin, pode passar novamente a receita do ganache a cada 100 gramas, tá, de chocolate, né? Você adiciona 10 ml de água à temperatura ambiente, tá bom? E pode ir lá no meu canal que lá tem um vídeo lá que eu fiz o bolo chuva de amor e eu fiz também, tá? Ó, aqui a Andrea Portos está ansiosa para ver de coração, vocês vão amar, pessoal. Muito, muito bonito, mas vai ficar. Certo, meus amores. Agora, o que que eu vou fazer? É, agora eu vou cobrir ele com pasta, tá bom? Então, eu vou focar aqui na mesa, tá, pessoal? Que vai ser mexida com a pasta americana, né? Esperamos que esteja boa imagem para vocês, certo? Se tiver ruim, passe para nós aí, por favor, né? E assim, gente, ó, na hora que vocês forem trabalhar com a pasta, por favor, bancada bem limpa, tá? A balharina bem limpa para não sujar nossa pasta, tá? Porque os nossos clientes não querem bolo sujo, bolo encardido, tá bom? Ó, aqui, perguntaram aqui se pode colocar, né? Depois da aplicação do ganache. Olha só, e vocês viram isso? Olha, eu acabei de brindar um bolo e olha a minha roupa. Roupa branca, né? É branquinha e limpinha. Viram só como não é bicho quente, tá vendo? Ó, perguntaram se pode colocar na geladeira para ajudar a endurecer o ganache. Olha, se tiver muito quente, pode. Só que daí, eu normalmente, eu trabalho com ar-condicionado, então eu não coloco. Mas se você precisar colocar, que tiver muito calor, você pode colocar. Só que daí, antes de cobrir com a pasta, você tira ele um pouquinho antes, porque daí ele vai suar. Porque o chocolate na geladeira soa mesmo, né? Gente, segredo da pasta. Tem alguma pergunta, amor? Pode responder. Pode ir. Meninos de um envio limpeza, o que está assistindo, tá? A Glaildes está perguntando qual é o endereço do canal. O endereço do canal está fixo no Roda Pé dos comentários, tá, Glaildes? É, o endereço está fixo aí, né? É só clicar e é direcionável lá para o canal. Gente, o segredo da minha pasta, para a minha pasta não rachar, não é fácil a gente cobrir um bolo alto de pasta americana, tá? Tem que ter todo um cuidado, senão a pasta pode rachar. O segredo da pasta, mesmo para você cobrir um bolo baixinho, é você... Eu vou ter que dobrar aqui agora, nesse momento. É você sovar bem a pasta, tá? Tem pessoas que vão lá, abrem a pasta americana e dão uma sovadinha, uma alemã lá e cobre o bolo. E daí a pasta racha, porque a pasta não está bem sovada, tá? Então, assim, ela tem que ter mouque mesmo, tá bom? Eu não vou para a academia, porque eu só... Eu não vou para a academia, porque... Tá na massa da pasta americana, tá, pessoal? A minha academia aqui, meus braços, é isso aqui, ó, gente. E pensa que eu já cobri bolo de seis andares toda verdadeira de pasta americana. Ó, pedido para aproximar, a gente já está aproximando, tá, pessoal? A hora que eu for jogar a pasta em cima aqui, ele aproxima para vocês verem. Ó, aqui a Bia Mello falou se a Paris volta ou não volta. Depende do pessoal, né? O pessoal tem que compartilhar. Você quer que eu volte, Bia? Coloca aí para mim, então, Bia. Já falaram que a novela acabou, agora vai aumentar a audiência. Vamos lá, então, pessoal. Vamos esperar essa novela, né? O pessoal sair da novela e vir compartilhar com a gente aqui, ó. Ó, a Denise falou que volta sim, você é top. Falaram que o casal é top, né? A Bia Mello falou que quem está gostando, compartilhe a aula, tá? A Luzia falou que a blindagem é ótima, né? Gente, o ideal é um rolo grande, tá? Pesado. Quando é, você vai abrir uma quantidade grande de pasta. Mas também tem rolinhos menores, tá bom? Para bolos menores eu uso isso aqui quando a pasta não é muito grande, tá? Mas eu vou usar esse cascudão aqui mesmo porque eu preciso de peso aqui, tá? Ok. A Claudia Mello perguntou qual o tamanho desse tapete que você está usando? Esse tapete eu comprei no site da Aninha, lá, tá? Ele é 50 por 70, tá? Então, assim, ó. Tem muitas pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço que trabalha com pasta americana, eles ficam usando álido ou açúcar impalpável para abrir a pasta. Eu criei o hábito de abrir em cima desse tapete de silicone, gente. É muito maravilhoso porque eu não preciso estar usando nada, tá? Estão perguntando aqui qual a marca do chocolate, né? Tem que usar um chocolate de boa qualidade, né, pessoal? Isso é mais importante, tá bom? Aqui, tem gente que quer fazer o curso de pasta americana, a Val Fernandes com você, né? A Pathy falou, bora subir a live para Paris voltar. Então, tá aí, pessoal. Só depende de vocês, tá bom? É, quem quiser que eu volte, compartilha aí, tá? É, a Isabela aqui, eu e meu marido Jailson no Maranhão, está assistindo você. Obrigada, amor. Aqui a Angelita perguntou se fizer a blindagem, fazer o detalhe chantilly, não corre o risco de derreter? Não, não derrete. O bom é um chantilly, tá? Eu já fiz isso e eu usei chantilly, porque o chantilly é mais firme. Ok, então, pessoal, você quer que a Paris volte, né? Então, coloque lá, hashtag ParisVolte, por favor. Isso aí! Quem está gostando de mim, por favor, aí, ó, vai lá. Aqui, pode usar o ganache em bolo espelho? Em bolo espelho, não sei, meu amor. Tem coisas que a gente tem que fazer teste, sabe? Eu nunca fiz, eu não tenho como te recomendar, tá? Eu gosto muito de recomendar o que eu faço e o que eu sei que dá certo. Aqui é, a Luciene Ferreira volta sim, a Bia Mello volta sempre Paris, a Denise, como armazenar o bolo de pasta depois de pronto. Não, não coloca na geladeira, tá bom? Na geladeira, não, né, pessoal? Você pode fazer de um dia para o outro. Eu, normalmente, quando eu quero deixar o bolo pronto, o dia anterior, a noite, de madrugada, para me entregar no outro dia, eu deixo no ar-condicionado. Ó, aqui, falaram para mim tomar cuidado com você, que você está amada. Tá aí um belo de um rolo de macarrão. Sabe que ele quase não se mete e briga comigo, né? Tu vê que a mulher é perigosa, né? Ó, agora, o que eu faço para mim descobrir se eu estiquei a pasta do tamanho certo, tá? É, isso aqui que fizeram essa pergunta agora, aqui, a Lúcia Gomes. Você pode medir, tá? Você pode medir, pega uma fitinha lá, eu tenho uma fitinha aqui, ó, que eu uso, que eu uso só para isso, tá? Ó, aí você pode medir, eu abri a minha pasta aqui, deixa eu ver com quantos. Ó, eu abri ela com 20 centímetros, tá? Pode abrir essa pasta aí com tapete de PVC, está perguntando? Ó, e é bem o que o meu bolo tem, está vendo? Então, vocês já têm uma noção aí, ó, meu bolo, ele tem 20, assim, ó, para mim poder cobrir ele de altura. Então, você pode, eu me baseio sempre no rolo também, eu pego o meu rolo, coloco assim, e daí eu coloco assim, ó. Eu já vejo se vai, se vai ter, que eu tenho que abrir para cobrir e para cair nas maquiadas. Ó, agora já caiu bastante aqui, viu? É a hashtag Volta Paris, então tá aí, pessoal, isso é importante. Ó, amor, agora você vai puxar a bailarina para mim. Vou dar um auxílio para ela aqui, tá, pessoal? Ó, o cameraman, participação especial, hein? Moveu a bailarina. Ó, agora eu pego essa espátula aqui, tá? Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui, pessoal, vê? Tá bom, né? Eu acho que a imagem está bem focada, né, pessoal? Ó, gente, agora eu já venho assentando aqui em cima a minha pasta, tá? Ó, a quantidade de pasta americana que foi usada nesse bolo? Um quilo e duzentos, mas vai sobrar. Um quilo e duzentos. Tá? Ó. Aí eu já pego e já assento aqui em cima a minha pasta. Ó, a Patrícia falou com uma set top, né? E agora eu já venho aqui, ó. A Lucineira já colocou Volta Paris, hashtag Volta Paris. A próxima parte, a etapa que eu gosto de fazer é assentar aqui em cima. Pra não acontecer de arrebentar a minha pasta, tá bom? A partir de aqui eu tenho que ir fazendo isso aqui, ó. É um bolo alto, hein, pessoal? Tem quinze centímetros de altura esse bolo, viu? Gente, não é fácil cobrir um bolo assim, tá? Principalmente sem arrebentar a pasta. Ó, Luana e Itajaí, beijos, tá? A Regina falou que a imagem está ótima, né? Graças a Deus. A Aline, hashtag Volta Paris. Várias pessoas falando, ó. Então vamos comentar, pessoal. Comenta bastante, né? Manda bastante corações aí pra nós que estão gostando, tá bom? Quem quer a Paris aí, quem gostou da aula da Paris, tá? Vamos aí, vamos. Compartilha no Facebook, marca o nome dos amigos, né? Ó, tá subindo agora pra quase seiscentas pessoas, né? Ó, não esqueçam que a gente tá concorrendo a um brinde aí, tá? E eu quero muito ganhar esse brinde, tá? É isso aí. Eu sei que tem muitos professores merecedores aí, mas eu quero, tá? Ó, a Bia tem que dar um brinde aí pro cameraman, né? Bia, esse cameraman aqui precisa de uma peruca, viu? Urgentemente, tá? Se não der peruca, dá um boné, né? Bia Mello aqui, a galera tá chegando. Bora compartilhar. É isso aí. Eu acho que acabou a novela, o pessoal tá começando a participar. O pessoal que tá aí, o pessoal, a live vai ficar salva na página da Bia Mello, tá? Bia Mello Confeitaria, né? Vai ficar salvo por uma semana pra vocês verem aí, tá bom? Ó, a Cláudia compartilhou em vários grupos, né? Colocaram aqui o hashtag Volta Paris. Ó, aqui a Andréia Posto falou que o cameraman é multiuso. Ah, esse cameraman é tudo na minha vida, gente. Ele me ajuda em tudo, vocês não têm noção. E você não vira o pessoal rosa que o cameraman fez ele chantilly na última live, hein? Ele nem fez uma rosa, ele fez um repouso. Ele tava muito nervoso, pessoal. Tinha 3.200 pessoas na live. Gente, esse cameraman é mal e ouro, gente. Ó, aqui muito boa aula, a Emiliana está falando, tá? A Lúcia Batista para mim também. É, falaram pra compartilhar o que você merece, né? Estamos com 600 pessoas aí, tá? Ai, que bom, já tava triste, já. É, tá subindo um pouco, né? Como eu falo, né? Caminhando a passos curtos, mas que no final vai ser bem longo lá. Ó, aqui Volta Paris. A Maria falou que algum dia ela consegue fazer um bolo com pasta americana. Consegue sim, amor. É só ter força, né? Tem que ter fé em Deus, força de vontade. Ok, o Ivane tinha saído, já voltou e tá com a gente novamente, né? A parte colocou ali pro pessoal compartilhar, tá? Ó, agora eu vou pegar uma estequinha. Primeiro eu vou tirar aqui, ó. Primeiro quando sobra, sobrou bastante excesso de pasta, tá? Então melhor sobrar do que faltar, Deus o livre, né? Pessoal, olha o tamanho desse bolo, pessoal, né? Eu vou medir pra eles irem em altura. Aí eu tiro longe aqui, porque essa pasta eu vou reaproveitar, tá? Ó, a Val Maracaípes também tá só aprendendo. É outra aluna que participou do workshop, né? Outra aluna não, outra professora, desculpa. Super professora. Tá, Lúcia Gomes muito boa. Queiroz, bolo, tô morrendo de fome. Ó, vou cortar o bolo daqui a pouco se chegar mil pessoas aí. Ó, pessoal, pra ter o corte do bolo, né, a gente vai ter que chegar a mil pessoas, tá bom? Então, gente, eu preciso pra mim reaproveitar a minha pasta, eu preciso ver se não ficou nada de sujeira, tá? Se ficou sujeirinha, eu não posso aproveitar, tenho que jogar fora, tá bom? Aqui a Val falou que o sonho dela é aprender bolo com pasta americana, né? Pessoal, o bolo está bem centralizado no meio pra vocês verem, pessoal, como é que tá? Ó, a Gisele falou, meu Deus, cadê o vídeo? Aqui tá perfeito, né? Ó, aqui a Sueli, ela tem muita segurança com a pasta americana. A hora que você aprender a fazer essa blindagem, você vai ter segurança. Ó, a Val já compartilhou em 32 grupos. É mentira, né, Val? Se ele ocultou, é mentiroso ainda. Ó, a Rosana falou que esse locutor é igual ao meu marido, é o meu dois braços. Compartilhou lá na tua página, Val? Ó, aqui a Ana Maria, que fofo. Tem a Dani Tortas também, que foi a professora aí do workshop, né? Teve a participação, acho, ontem, né? A Lúcia Gomes falou que tá perfeito. Gente, vocês não liguem a minha bailarina aqui, tá? Se tiver dando pra vocês ver, isso aqui não é sujeira, tá? Isso aqui ela arranhou de tanto eu fazer esse processo. O corte com estilete, né? Ah, que eu corto com estilete aqui o excesso do disco ali, tá? E daí acontece isso. Ó, a Sara Rocha falou que está lindo, já compartilharam bastante, né? Cadê o meu bolo? Ok, Gisele falou. Gente, será que travou só pra mim? Eu acho que tá ok a transmissão, né, pessoal? Ó, agora o que que eu vou fazer, tá? Eu vou... Ó, a Paty aqui, Thiago Thomas, né? Falou que vamos chegar a mil pra ter o corte do bolo, mas depende de vocês, pessoal. Depende de compartilhamento, tá bom? Se não chegar a mil, eu não corto, tá? É, não vai ter corte do bolo, viu? Ó, agora o que que eu faço aqui, ó? Pra mim dar uma maquinadinha no meu bolo, eu faço isso aqui, ó. Ó, eu vou de dentro pra fora, tá? Ó. Aqui a Isabela falou que a imagem está perfeita e o bolo está bem centralizado. Então tá ótimo, né? A Bia falou que não travou pra ela. Isso aqui é uma super aula, gente. Aproveitem aí que é um grande presente pra vocês, viu? Ó, a Jane tá boa. A Rosana falou que você arrasou. A Paris é top. Então vamos continuar lá, pessoal. É hashtag Volte Paris, né? Quem quer ver o bolo de pasta americana da Paris cortado por dentro, recheio e massa, faz chegar a mil aí. É, estamos com 600 pessoas ainda, hein? Ó, aqui a Simone Braga. Pode blindar com doce de leite? Porque tem que ser com ganache. Não, amor. Alguma outra opção? Porque assim, ó. Quando nós estamos falando de blindar, a gente precisa de uma contenção. Algo que não deixe passar nada de dentro pra fora, tá? Então se eu blindar, se eu passar um doce de leite, um brigadeiro duro, né? Mais firme assim, né? No meu bolo, o que que vai acontecer? Eu não tô blindando, porque o meu bolo, se a minha massa estufar, se o meu recheio vazar, ou até no transporte, eu não tenho blindagem. Blindagem a gente tem que falar de algo que não deixe passar, né? Que tá blindando, tá vedando ali. Ó, aqui a Gisele já saiu e entrou de novo, tá? Ah, colocaram aqui de Vani Lima, confeiteiras top, Eval e Marileia. Ó, na verdade teve várias confeiteiras top, né? Teve confeiteiro também, né? Teve muita aula boa aí, gente. O pessoal que participou aí, eu acho que tiveram um bom aproveitamento, né? Que as aulas aí a gente acompanhou, né, meu amor? Foram excelentes, né? Aí o que que aconteceu aqui, ó? Conforme eu fui fazendo esse processo, se vocês forem ver, ó, formou umas bolinhas, tá? Daí eu venho aqui com um alfinetezinho, que eu só uso pra isso. Toda vez que você for trabalhar com as coisas, você tem que ter tudo separado só pra uso, gente. Não pode, faltou um negócio, ir lá e pega lá da caixa da ferramenta, ou pega uma agulha, tá? A gente tem que ter os materiais, a gente, separado só pra esse uso, tá? Ó, aqui eu recebi uma notícia triste, agora o Diego Moreira acabou de chegar. Chegou bem atrasado, hein, Diego? Ah, poxa que... A internet dele estava travando, ele está chorando horrores. Então vamos lá, Diego, compartilha em 130 grupos, Diego. Vamos lá. Compartilha aí agora, Diego, pra você ver, tá? Ó, aqui ele está tentando assistir, mas não vai pra frente, só trava. É, Karen Ribeiro que também está aí com a gente, dê um oi. Oi, Karen. A Regina só feras, estou assindo aqui também. Ó, aqui a Rosa Moura perguntou se o bolo de pasta americana não pode molhar muito. Deve ser sobre o recheio, né? Molhar muito ali a massa, né? Olha, o bolo de pasta americana, pra mim, funciona igual o chantilly. Eu não gosto dele encharcado, porém, não gosto dele seco, tá? Então, do jeito que eu faço, os meus clientes adoram. Ó, o pessoal está marcando outros amigos, né, pessoal? Vamos marcar aí os amigos, tá, pessoal? Já que não pode compartilhar alguns, né? Marque os amigos aí, tá? Chame papai, mamãe, tio, né? Gente, se eu fosse transportar esse bolo, eu não vou transportar, né? Que eu vou comer isso tudinho aqui em casa. Tudinho? Ô, meu Deus. Mas vai ter o corte do bolo? Não vai chegar a mil, hein? Se não chegar a mil, eu não vou cortar. Ó, foi a 600 e caiu pra 500 novamente, né? Então, eu iria passar aqui no meu prato um brigadeiro, né? Um brigadeiro mole, alguma coisa assim, pra fixar o meu prato aqui, tá? Pro meu bolo não escorrer no transporte. Mas como eu vou comer esse bolo todinho aqui em casa, eu não vou colocar, tá? Tem o pessoal de Petrópolis aí também. Ó, então... Pode focar mais pra cá o bolo, Amorinha. Pode, agora eu vou tirar a bailarina daqui. Ó, que o Diego já compartilhou em vários grupos, tá? Marcou a Gabriela Borba, né? Ana Paula Costa, um beijo pra você. Agora nós vamos começar a decoração, que é a parte melhor, né? Aquela parte deliciosa. Que ninguém merece, né, gente? Posso deixar assim a câmera ou afasto mais? Não, se tiver pegando o bolo, pode deixar. Tá pegando bem o bolo. Que a minha intenção é eles verem bem, né? Ó, um beijo lá pra Jacinto, Minas Gerais, Ana Lúcia. Vocês acham que eu falo muito né ou muito tá? Porque eu fiz um vídeo, coloquei no canal essa semana e eu recebi críticas. Que o meu vídeo eu falo muito tá, tá, é tá, né, amor? É tá. É tá, 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 tá. É uma metralhadora, ele tá. Mas é assim, né? São hábitos de falar que a gente tenta corrigir e não tem jeito mesmo. A Lúcia, como você falou, até que parece isopor, que é fake, né? Ó, gente, eu vou usar essa plaquinha, tá? Mas vocês podem fazer qualquer outro acabamento, tá bom? Eu vou usar essa parte aqui, ó. E eu vou tirar pra vocês o cordãozinho de pérola aqui pra vocês verem. Ó, eu vou focar mais agora no molde aqui, tá, pessoal? Ó, daí eu faço assim, ó. Eu faço um cilindrinho. Daí eu faço um cilindrinho assim, ó. A Luzia falou pessoal compartilhar, vamos compartilhar. E daí eu coloco aqui. E daí eu pego meu rolinho. Ó. Certo? E agora eu pego uma estequinha. Tá dando pra ver bem aí, amor? Tá, tá ótimo. Ó, a Gisele falou que é mentira, que não vai cortar. Pessoal, se chegar a mil pessoas, o corte vai ser feito, pessoal. Olha, quem acompanha a minha live sabe que eu não minto nas lives. Quando eu falo que eu vou cortar, eu corto, viu? A maioria das nossas lives, né, são bolo cortado ao vivo, certo? As minhas lives, a maioria delas, as lives que eu faço nas quarta-feira à noite, eu corto todos os bolos ao vivo pra todo mundo ver. É, pra quem não sabe, tá? Nós temos live no nosso Facebook, né, na página Paris Cake Designer, tá? Todas as quarta-feiras, 21 horas. Olha só. Tá, ok. Então, esse é o acabamento que eu vou usar aqui no rodapézinho do meu bolo. Ó, a Lizete falou que você procura explicar detalhado, né? Isso é importante, né? É uma aula, né, pessoal? Vocês têm que, na verdade, aprender, né? Vocês têm que tirar proveito. Eu tô aqui pra dar uma aula pra vocês, então a minha intenção é mostrar tudo que eu consegui pra vocês aprenderem mesmo, né? Ó, um beijo especial aqui pra Rebeca, filha da Ana Lúcia, de sete aninhos que tá assistindo você. Beijo, Rebeca, meu amor. Obrigada por estar me assistindo, coisa fofa. E vamos continuar lá o hashtag Volta Paris, pessoal. Vamos lá. Então, assim, ó, minha estequinha, quando eu vou fazer isso aqui, ó, tá dando pra ver aí, amor? Tá. Ó, eu preciso fazer ela com essa posição aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, aqui a Viviane Inocencio dá pra fazer em forminha em acetato? Forminha de acetato. Em acetato. Não sei se é essas pérolas aí que tá fazendo esse cordão, né? Tem que ver o que que é. É, repete pergunta, por favor, tá, Viviane? Ó, Luzia, esse molde eu adorei. Mas tem outras, outro jeito de você fazer um rodapé do bolo, tá bom, amor? Não precisa ser só desse jeito que eu tô fazendo, tá? Ó, tem a Fernanda Escriz lá do Japão assistindo a gente. Olha que legal. Olha, que bom. Fernanda Escriz, parabéns, tá? Ó, aqui a Gisele falou o que, Juliação, corta pra gente, por favor. Eu corto, compartilha aí que eu corto. Compartilha, pessoal. Eu corto com muito carinho pra vocês, tá bom? Compartilha e manda bastante perguntas aí, manda bastante corações, né? Se vocês acham que eu mereço, vocês compartilhem bastante, tá? Eu quero ver esse vídeo rodando bastante aí pra mim ganhar esse super prêmio aí. Tem várias pessoas pedindo aqui pra subir, ó. Então depende de vocês, pessoal, né? Se tem gente que não pode compartilhar, marque outros amigos aí pra assistir com a gente, né? Ó, a Marcia falou que a live está maravilhosa. Que bom, se vocês estão gostando. Um beijo pro Felipe, né? Que tá assistindo com a Lúcia Gomes, o neto dela também. Um beijo pro Felipe. Ó, várias pessoas colocando aqui, ó. Hashtag Volta Paris, Andréia Porto, Nelly Santana. Ó, aqui a Ângela Silva perguntou, né? Que compra esse tapete? A gente comprou na internet, né? Faz um bom tempo já, né? Se você me passar mensagem depois no meu ensino no privado, ali eu te falo onde eu comprei, tá bom, amor? Ó, Aline Meirelles, live maravilhosa. Maravilhosa, fechou com chave de ouro. Manda coração pra Paris, galera. Então, vamos lá, pessoal. Mande bastante corações, hein? Ela tá ficando triste, hein? Não tá chegando a mil, não vai ter o corte do bolo. Queria tanto mostrar esse bolo por dentro pra vocês. Ó, aqui o Diego já compartilhou, já marcou também. Se não chegar a mil, eu vou... O que que eu vou fazer? Vai ficar triste, né? Vou ficar triste. Ó, a Patrícia também está marcando as pessoas. Aqui a Denise Escobar, não estou vendo os comentários. Você arrasta pra esquerda o... O seu... Ali a tela do seu celular que você vai aparecer nos comentários, tá? Aqui a Tatiana Vicente está falando que tem 1080 compartilhamentos. 1080? Isso. Elisângela Soares, você arrasa, parabéns, amo o seu trabalho. Vamos compartilhar mais, eu quero ganhar um brinde, gente. Compartilha, pessoal, compartilha, compartilhamento tá valendo, tá? Compartilhamento, comentários, corações. Ó, Ana Lúcia, eu acho que vou aproximar um pouquinho mais do bolo também, né? Próxima. Gente, a minha pasta aqui, como eu trabalho na cozinha de fora com pasta americana, eu uso o ar-condicionado, tá? Aqui dentro eu não estou usando o ar, não estou com o ar ligado, até porque eu estou muito mal da gripe, né? A temperatura está boa também hoje aqui, né? E a pasta está um pouquinho suada, certo? Então, eu não estou usando nada para colar esse acabamento no bolo. Porém, se você estiver trabalhando com um bolo no ar-condicionado, a pasta vai secar bem rapidinho. Aí você pode fazer essa colinha aqui com água, tá? Pegar um pincelzinho, molhar na água, passa para você aplicar no bolo, tá bom? Toda vez que eu for colar peças no meu bolo de pasta americana, peças leves, eu posso colar com água ou colinha de CMC. Peças pesadas, eu posso colar quando vai ser real, tá bom? Ó, acho que o pessoal não está querendo ver o bolo cortado no final, porque está caindo, hein? Está com 470 pessoas. Ai, que tristeza, sério. É verdade. A Patrícia já chegou a notificação da Bia Mello na próxima vez que tiver live. A Charline também está aí. Vão me deixar sozinha aqui, não, né? Ó, não vão deixar sozinha a gente aí, pessoal. Vão ficar muito tristes, hein? Vocês vão ver que coisa linda esse bolo, gente. Não vou embora, não, por favor. Ó, a Patrícia quer ver mais vídeo da Paris. Ó, a Pati falou para mandar chuva de coração em 1, 2, 3, já. Largamos então, pessoal. Vamos lá. Cláudia Pérez já tentou compartilhar várias vezes, mas não consegue. Então, Cláudia Pérez, então marca os amigos aí nos comentários, tá? Se não conseguir marcar os amigos, coloca o arroba na frente, antes de digitar o nome do amigo. Vamos tirar o pessoal da balada aí para o pessoal assistir a live da Paris? É isso aí. A Rosilda, o Roo, 1.100 compartilhamentos. Então, vamos chegar pelo menos a 2.000 compartilhamentos, pessoal. Vamos lá. Já que não chega a mil pessoas, né? Chega a 2.000 compartilhamentos. Se vocês compartilharem bastante, eu vou ficar feliz, tá? Ó, tem a Sheila de Jesus aqui, compartilhou também. Ela ganhou o jogo de fuma, né? Ah, que legal. Do sorteio na nossa live passada. Ó, a Val está aí também com a gente, Maracaípes. A Rosana também está aqui. Val, convoca o pessoal do teu grupo lá, Val. A Rosana, Damiana também aí, né? E a Isabel quer ver o bolo cortado. Agora vocês vão ver a técnica da decoraçãozinha ainda que eu vou fazer, tá? Bem rapidinho aqui, mas vai valer muito a pena vocês verem. Ó, a nossa amiga Gisele está doida para ver esse bolo cortado, hein? Então, vamos lá, pessoal. Ajuda a nossa amiga Gisele. Vocês vão ver como é que se corta um bolo alto, tá? Vocês vão ver como é que é a massa, porque daí vocês podem ir lá no canal com segurança pegar a receita da minha massa, dos meus recheios, para vocês fazerem um bolo de pasta americana e arrasar na família e nas suas vendas, né? Ó, o pessoal todo aí, a maioria está falando que vai ficar até o final, hein? Mas só que já saiu bastante pessoa, né? Estamos com 430 pessoas agora. A Paty falou que o bolo está ficando lindo. Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Agora nós vamos colar umas bolinhas aqui, que eu vou pintar elas de dourado. Pessoal que não conhece nosso canal no Facebook, nosso canal no YouTube, pessoal, tá? O link do canal está fixo aí no rodapé dos comentários. E por favor, quem não me segue no Instagram, me segue lá no Insta, gente. É Paris Underline Marileia. Está na descrição do vídeo ali, tá? Ó, aqui a Gisele é do grupo Ladaval. Falaram que está linda, cheira de Jesus. A Aline Meirelles não perde essa live por nada. As crianças estão dormindo e ela está ali maravilhada com as suas técnicas. É isso aí. Aproveita aí que vocês vão ver que coisa linda. Tem mais uma técnica que eu vou mostrar para vocês aí, tá? Que vai valer muito a pena para vários outros tipos de decoração, tá? Não só para as que eu estou fazendo. Para vários temas e várias ocasiões, tá bom? Ó, a Ângela vai sair, mandou beijos, que o celular está desligando. Bota no carregador, Ângela. Vai lá correndo. Ó, a Patrícia, todo mundo vem para a live, comenta, compartilha e curte. É isso aí, pessoal. Vamos compartilhar, curtir e comentar bastante, tá bom? Ó, agora eu vou colar essas bolinhas aqui porque eu vou pintar elas de dourado, tá? Ó, a Jaqueline falou que é top das galáxias. E cadê o Maravigold? Nós estamos, né? Não estamos com o nosso amigo Nel Simone, o Maravigold, hoje? Nel Simone não está, hoje. Ó, aqui, então. A Edivane Lima está perguntando se a Paris tem grupo. Tem sim, pessoal. Tem grupo sim, amor. O grupo é criar e compartilhar com o Paris, que é Equidesign, certo? Niedja Queiroz não conhecia seu trabalho, está amando. Então, passa a nos seguir, Niedja. Passa a seguir a Bia Mello também, confeitaria na página dela, certo? Também diz, Mendes, sou do grupo da Val, está aqui também. Ó, a Regina está show de bola. Está show de bola, ela colocou. É aí que vocês vão ver já que vai ficar mais lindo ainda, tá? Ó, Cláudia Coelho já compartilhou. Vamos compartilhar, pessoal, para chegar no final da live e ter o corte do bolo, hein? Ó, aqui, Elisângela Soares, não cansa de dizer, ela adora o seu trabalho. Obrigada, meu amor. Ó, aqui, eu falei Maravigold, a Erika Santiago colocou. Maravigold e risos. Parabéns, gente. Está apaixonada pelo vídeo. Que bom. Obrigada. Tem vários pessoal aqui, que é lá do grupo da Val, que está se manifestando. A Patrícia se perguntou se pode usar corante na pasta americana que sobrou. Pode sim. Aquela pastinha ali, você pode usar como você quiser depois, tá? É como eu falei, só tira o excesso sujinho, tá bom? Ó, o Diego colocou ali o arroba, criar e compartilhar com o Paris Cake Designer, né? É o nome do canal da Paris. Ó, a Gisele acabou de se inscrever lá no canal. Obrigado, Gisele. Amor, eu vou precisar que você vá lá fora pegar o álcool de cereal para mim. Tá. E para o pessoal, né, que... Esqueci do marco. Não conhece o nosso canal, pessoal, se inscreva, tá? Que semana que vem vai ter uma live especial lá, de 10 mil inscritos, viu? E vai ter sorteio de um kit de 6 formas, tá bom? É, gente, vai ter sorteio lá no meu canal. Essa semana eu vou fazer uma live lá e eu vou sortear um kit de 6 formas, tá? Para o ganhador lá. A pessoa vai ter que estar lá com a gente, né, na live. E a pessoa tem que ser inscrito no canal. Ó, esse restinho aqui eu vou descartar, tá? Porque sujou de ganache, então eu não posso guardar para reaproveitar. A Aline Meirelles, eu já me inscrevi. A Gisele Maravigoldi. E vamos colocar lá novamente, pessoal. Hashtag Volta Paris, tá? Estamos com 380 pessoas. O pessoal não quer ver o corte do bolo, hein? Tá caindo, tá caindo. Ó, Elisângela, qual o tema desse bolo? Esse bolo é um tema de bailarina. Ah, você vai ver no final, pessoal. Vale a pena esperar, tá? Espera aí que vocês já vão ver o acabamento que eu vou fazer ali. Vocês vão ver que lindinho. Ó, aqui eu estou usando álcool de cereal, tá? E o pozinho dourado, tá? Ó, aqui a Rosilda Barbosa falou que é do grupo da Paris, é do grupo da Val e é do grupo da Bia Mello também, olha. Olha só que legal. Essa participa, né? Estamos subindo para 400 pessoas novamente, né? A Simone Braga, esse bolo serve para quantas pessoas? Ah, esse bolo vai servir até umas 40 pessoas, tranquilo. Esse bolo é bem alto, pessoal. Ó, aqui a Rosilda colocou a hashtag Volta Paris. A Luzia, que lindinho ficou. Vai ficar mais ainda, né? Vamos comentar bastante, pessoal. Comentar, compartilhar e mandar bastante corações, tá? Ó, gente, aqui eu estou pintando as bolinhas. Deixa eu aproximar ali para ver. Ah, mas... É, tá bom. Tá dando para ver? Tá, vocês estão vendo aqui que ela está pintando, né, pessoal? Aqui a Marcos Roberto quer um pedaço, a Mayara está amando. A Silvana, qual a medida do bolo? Esse bolo tem 15 centímetros de altura, né? Por 20 de diâmetro, certo? Isso mesmo. Estão colocando aí o hashtag Volta Paris. A Luzia falou que você é muito caprichosa. Obrigada. A Sheila Batista falou que não pegou a aula do ganache. É, pois é, Sheila. Essa aula, ela vai ficar salva aí na página da Bia Mello Confeitaria por uma semana, tá bom? É. Então vocês aproveitem, né? Ó, aqui a Val queria estar aqui para comer esse bolo juntos. A Elisângela, Bia, eu queria fazer uma live também. Eu acho que hoje é o último dia, né? É, mas eu acho que pode fazer lá e ver, só ver com ela, né? É, entrei em contato com a Bia Mello, então. Ó, o Diego já colocou Volta Paris. Marcos Roberto é nós no Confeiteiros Brasil. Ana Lúcia e eu, minha filha, estamos ansiosos para ver o final do bolo. Queremos ver cortar o bolo. Vamos lá, gente. Então vamos lá. Compartilhe aí, pessoal. Mane bastante comentários, tá bem? Aquele ideal é que é comer um pedaço desse bolo com vocês, Mari. Olha só. Que horas tem? É, são quase 11 horas aqui, né? No sul, Santa Catarina. É, para lá, para outros locais são 10 horas, né? A Adriana Santos, primeira vez que assiste a sua live, está gostando bastante. Eu já vou mostrar outra técnica para vocês, tá, gente? Então, pessoal, né? Pessoal que não é inscrito no canal, passa a se inscrever lá, tá? Paris Cake Designer, certo? O link está aí no rodapé dos comentários. Eu vou mostrar outra técnica para vocês. Fique aí que vocês vão gostar, tá? Para vocês fazerem vários outros bolos, tá? Ó, Rosemary, pediu para aproximar um pouco aí, por favor, né? Aqui já está o máximo possível, tá, Rosemary? Ó, aqui em Manaus é 21h49, dá uma diferença de uma hora, né? Deixa eu colocar o bolo mais... Isso, aqui fica melhor. Dá uma diferença de uma hora lá para Manaus, eu acho que para... Para Roraima, né? Para Roraima é mais cedo, eu acho, né? É. Aqui tem Ivonete do Santos de Blumenau, Santa Catarina. A Cláudia Guimarães falou que está show. Ó, aqui a Silvana, pode tingir antes de colocar no bolo? Ah, essas bolinhas aqui? Eu acho que é, né? Poder pode, eu gosto de pintar aqui porque... Senão a gente suja muito na hora de colar, né? Porque tem que pegar na mão. Ó, aqui o Marcos, o Roberto, eu não sei se o Marcos Roberto foi o que o professor da aula anterior, né? Foi ele? Eu não me lembro pelo nome. Não lembro também. Eu acho que deve ser. Paris, vamos grafitar um bolo juntos? Estou para ir no sul em novembro, o que você me diz? Vamos sim, eu vou adorar. Então aí, entre em contato pelo WhatsApp e pelo Menser, tá bem, Marcos? Eu vou amar, Marcos. É, a Silvana falou sim as bolinhas. Se dá para tingir antes? Se dá para tingir sim, tá? Ó, a Leninha falou que lá é R$2,50, não sei qual é a localidade dela, né? Dá para tingir, se você quiser, você pode fazer essas bolinhas rosas também, vai depender do tema do teu bolo, tá? Eu estou querendo fazer com dourado aqui porque eu quero dar um destaquezinho a mais, tá bom? Ó, a Ana Maria está perguntando para quantas pessoas esse bolo? 40 pessoas. 40 pessoas, pessoal, olha só. Então vamos acompanhar e chegar a mil pessoas para fazer o corte do bolo, tá bem? Maiara, Teresópolis, do estado do Rio de Janeiro, lá é R$22,50. Lá é o mesmo horário, né? Aqui é sudeste, certo? Eu já vou mostrar para vocês a decoração principal aqui do bolo, pera aí. Ó, a Gisele já é inscrita no nosso canal, a Silvana Leão, obrigado. O Marcos Roberto, ele falou que foi sim. É, foi ele o professor, sim. A gente assistiu a sua live, Marcos Roberto. Parabéns, viu? Não consegui assistir inteira, mas fiquei apaixonada. Eu tenho um aerógrafo, viu? A gente até comentou um pouco lá enquanto podia, estávamos trabalhando ainda, né? Eu tenho um aerógrafo e eu faço alguns trabalhos em aerografia, mas você... Aqui a Rosilda falou que seus pratos que usam no bolo são maravilhosos. Tá, a Sara está adorando. Ó, a Val deu ciúmes, eu que tenho que fazer bolo junto com você primeiro. Valzinha, vamos pedir para nossas seguidoras aí mandar uma passagem de avião para nós e fazer uma live juntas, Val. Então, Val, vem lá de Roraima, né? Bela Vista, né? É isso? É Bela Vista? Aham. Roraima, vem lá e chega antes, Val. Vamos lá, então. Ou então vamos fazer assim, vamos fazer nós três. Ó, você, né? A Paris e o Marcos e o Roberto. Três professores aí do workshop. Ó, aqui a Luzia Silva, o povo está saindo, está com 325 pessoas. Vão perder, porque eu vou cortar o bolo. Eu vou cortar o bolo e quem saiu vai perder. O pessoal que está saindo vai perder, hein? Ó, a Sheila de Jesus mandou corações. Vou cortar o bolo e vai perder a decoração principal do bolo aqui. Ó, a Adriana Valéria falou que já inscreveu-se no teu canal. É lindo o seu trabalho. Obrigada. A Fernanda também inscreveu-se no teu canal. Que bom, meus amores. Ó, a Elisandra já falou que quer conhecer a Bia, a Bia Mello, né? Você é uma bênção, é verdade. Eu também queria conhecer a Bia pessoalmente. Quem sabe um dia ainda a gente consegue, né? Ó, aqui a Diva Campos, eu não vou sair não. É isso aí, Diva. Permaneça aí, tá bom? Fica aí que eu vou cortar o bolo. Eia! Ó, Andréia Porto, corta mesmo. Eu estou com água na boca. Olha só, eu vou cortar, mas eu quero ver vocês essa semana aí compartilhando essa live aí para mim ganhar o prêmio, hein? É até injusto, né? O pessoal que participou aí com a gente até agora, né? Eu vou cortar, meus amores, porque vocês merecem. São 11 horas da noite e vocês estão aqui tendo essa aula, tá bom? Mas vale a pena, pessoal, vale a pena muito, hein? Ó, a Lina e Cunha está top, muito lindo. Gente, olha só a minha decoraçãozinha, tá? E vocês vão me perguntar o que é isso aqui, tá? Isso aqui, deixa eu lavar a minha mão. Ó, a Paty, o Thiago Thomas falou que não sai, daqui ninguém me tira. Olha, a Elileuza falou que você está de parabéns, certo? Ó, gente, agora eu vou usar... Tá ok, tá aparecendo bem aí. Tá vendo bem? Gente, isso aqui eu comprei, eu fui ali na internet, escolhi uma imagem que eu queria. Dá para vocês fazerem com imagem para debutante, com imagem... Você quer que eu foque a câmera aqui, ó? Fica melhor para você? Pode ser. Tu que sabe. Ó, aqui em feira, 10h55. Tem que dar para eles verem. É, eu vou focar aqui mais um pouquinho, tá, pessoal? Se tu quiser botar o bolo para cá, amor, fica melhor o pessoal ver, ó. Tá. Espero que a imagem esteja boa para vocês aí, certo? Estão pegando em outro ângulo, né? Gente, então assim, ó. Eu fui lá na internet, escolhi essa imagem, tá? Sobe um pouquinho aí. Aí o que eu fiz? Mandei imprimir em papel arroz. Coloquei em cima, em cima de uma pasta americana com CMC, tá? A espessura assim, mais ou menos, tá? Eu coloquei o desenho em cima e foi recortado em volta todinho, tá? Olha só que coisa linda. Isso aqui é papel de arroz, pessoal. E a pasta americana com CMC para ela ficar durinha. Olha só como que tá, ó. Tá? Então você pode fazer isso aqui para vários temas, tá? Você pode fazer debutante, você pode fazer para noivos, você pode fazer. Claro que você vai mudar a cor do bolo, a decoração e tal. Tá bom? Então agora eu vou passar uma colinha de CMC aqui. A colinha de CMC... Eu peguei o pistãozinho. Ó, estamos com 356 pessoas ainda, né? Não chegamos a mil, mas chegamos a mil compartilhamentos, certo? Isso é importante também. Ó, gente, o CMC é isso aqui, ó. É um pozinho ali que o CMC a gente coloca no pouquinho de água morna e ele vira a sacolinha aqui, tá? Ó, a Jane Palocchini falou que não perde uma live de vocês. Meu marido tá aqui, ó, colocando no meu lado. E eu estou com o fone de ouvido para não perder nada. Olha só, que legal. Daí eu passei tudo aqui atrás. Ó, apareceu pouco pessoal aqui na nossa cidade, né? Ó, e agora... Ou não se manifestaram, na verdade. E agora eu vou colar minha bonequinha aqui no bolo. Ó, a Luzia tá perguntando como colou o papel arroz na pasta. Com CMC, tá? Com CMC, né? Você falou, né? É, eu passei CMC na pasta, apliquei o papel arroz em cima, depois de recortado, tá? E depois eu vim com o estilete e recortei tudo em volta, tá bom? Ó, aqui a Lúcia de Oliveira Rios acabou de se inscrever e compartilhar. A Vanessa Borges é de Joinville aqui em Santa Catarina. Aqui eu tenho um arranjinho. Ó, uma pergunta boa aqui é a Simone Braga. Ela perguntou se não tem perigo de enrugar ali o papel arroz. Não, amor, já tá seco. Isso aqui eu fiz há horas, tá? Pode aproximar aqui, amor, pra eles verem. Aproximar um pouquinho então, pessoal, tá? Pra vocês verem ali a... Isso aqui a gente fez há horas já. Eu fiz o quê? Umas duas horas atrás. E olha aqui, ó, tá perfeito, tá? Como se fosse um desenho mesmo, ó. Já foi feito umas duas horas atrás, pessoal. Aqui eu tenho um arranjinho de florzinhas de açúcar. Eu queria ter feito uma peônia, mas eu tive um bolo hoje com flor de açúcar também. Aqui? É. Então acaba que não deu tempo, eu fiz esse arranjinho aqui, tá? Ó, por isso que eu coloquei umas folhinhas douradas pra combinar com as minhas bolinhas douradas. Ó, a Val Maracaipa falou que vai fazer uma vaquinha. Deve ser pra fazer o... Aí você, o Marcos e a Val, né? Uma live especial. Agora, o que que eu faço, gente? Gente, assim, ó. Eu não tenho nada contra as pessoas que fazem diferente, tá? Ó, aquele Deus aprendeu com você mais agora do que em três dias de aula com a confeiteira da cidade dela. Então tá aí um elogio especial, né? Que bom, amor. Obrigada. E outro elogio do Marcos Roberto. The best cake. Congratulations. Ó, fala inglês, o cameraman. Gente, assim, ó. Eu não gosto de introduzir nada no meu bolo que não seja comestível, tá? Então toda vez que eu uso flor natural, flor de açúcar, né? Não é só a pasta que tem aqui, é que eu tive que usar uma fita porque as minhas florzinhas são todas aramadas, né? Então eu pego papel filme e isolo, tá? Ó, eu isolo pra hora que eu colocar no meu bolo ali, tá? Não entrar em contato com o bolo, vai entrar só o papel filme. Tá dando pra ver bem, amor? Tá, aham. Tá bom? Então agora eu vou colocar esse arranjinho aqui. Então eu tenho que fazer com muito cuidado. Pessoal, vamos esperar aí pra ter o corte do bolo no final, tá bem? Eu tenho que fazer com muito cuidado pra mim não danificar o meu bolo, tá? Vamos fechar esse workshop aí, né? Dos confeiteiros do Brasil com chave de ouro, tá bom? Ó, estamos 360 pessoas, tá subindo novamente um pouquinho, né? Olha só, gente, que coisa linda. Ficou ou não ficou lindo? Se ficou lindo, mandem coraçãozinhos aí pra mim. Tá subindo o coraçãozinho? Não, corações tá bem pouco, hein? Nossa senhora, que gente maldosa, que malvadeza comigo, gente. Que que é isso? Ó, aqui a Sheila de Jesus perguntou se você recortou com tesoura. Deve ter sido papel arroz, né? Foi sim. Papel arroz sim, com uma tesoura, pasta com um estilete, tá? Alice Nogueira, parabéns pelo cuidado e capricho. Ó, tá vendo, gente? Ó, a Lúcia falou que o filho dela vai fazer 22 anos e precisa fazer um lindo bolo pra ele. Então tá aí essa maravilhosa aula pra você, Lúcia, tá? É, aproveita e faz um tema pra menino aí com essa aula maravilhosa. Gente, quem que vai olhar... Volta pra lá agora, amor. Eu vou voltar pra lá, tá, pessoal? E quem que vai olhar pra um bolo desse, né? Lá na bancada do aniversário, lá na mesa do aniversário do seu cliente ou do seu filho, Né? E vai dizer assim que esse bolo é um bolo de verdade. Não vão acreditar, né? Porque um bolo alto desse, retinho, não dá pra dizer que é de verdade, né? Aproveita e bate foto já, amor. Já disse eu cortei o bolo. E vão ter o corte do bolo, hein, pessoal? Ao vivo e há cores, né? Tem que vai bater print aí pra colocar lá no Instagram depois e me marcar e marcar a Bia aí, ó. Ó, o pessoal tá vendo até o celular aqui batendo uma fotinha especial. Eu vou cortar o bolo pra vocês, tá bom? Você merece, pessoal. Quem participou conosco, quem merece o corte do bolo, né? Eu vou mostrar o bolo pra vocês verem como é que é o bolo da Paris por dentro, tá bom? A câmera, ela tá focada aqui. É engraçado, né? A câmera, ela tá focada aqui direito. E quando você olha no celular, ela tá totalmente fora. Aqui tá filmando o chão. E agora? Não, mas vamos lá. Continua. Pergunta pro pessoal como é que tá. A imagem aí, pessoal, que tá aparecendo pra vocês é que a gente fica meio em dúvida aqui porque pra nós aqui o celular tá focado perfeitamente, sabe? Bateu foto, amor? Bati sim, aham. Bem direitinho. Sim, aham. Agora eu vou cortar o bolo pra eles, né? Então não esqueçam quem tá aí que não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve no canal, tá bom? Participa do meu grupo lá, criar e compartilhar com o Paris Cake Design, tá bom? Instagram Paris Andelaide Mariléia. Instagram Paris Andelaide Mariléia. Meu canal é Paris Cake Design. Gente, eu quero dizer assim, ó, quero dar os meus parabéns pra todos os confeiteiros que participaram dessa semana maravilhosa aí, tá? Todos eles estão de parabéns, cada um com o seu jeitinho especial, com a sua técnica, né? Foi lá com todo carinho e deu a sua aula aí. Quero agradecer do fundo do meu coração a Bia e toda a equipe aí, todos vocês que participaram com a gente, tá bom? Quem quer corte do bolo aí? Manda coraçãozinho. Manda corações e coloca lá, pessoal. Hashtag volta Paris, tá bom? O Andréia Porto, a Márcia falou que está perfeita a imagem, a Silva Rosa também falou que está ótimo. Ficou lindo esse bolo, não ficou, gente? Eu amei. Ó, a Val também falou que é mais que está perfeita, a Mayara também está ótima. A Aline Pacheco, ela colocou aqui cheio de vinho, não entendi. Pergunta de novo. A Aline falou que só está um pouco longe, né? A gente vai aproximar aqui já, tá, pessoal? A gente vai aproximar aqui pra cortar. A espátula do bolo tá lá fora, mas eu vou cortar esse aqui mesmo. Então, pessoal, vamos bater palmas aí, né? Eu quero bater uma foto minha com o bolo aqui. Bati. Eu quero bater uma do bolo sozinho. Não, você que sabe. Não precisa, né? Não precisa. Vamos lá, então vamos preparar o corte do bolo, pessoal. Vou cortar o bolo pra vocês. Dá até pena, né, gente? Olha só. Então, pra vocês verem, né, que esse bolo foi feito especialmente pro workshop da Bia Mello, tá bom? Confeiteiro do Brasil. Mercado, né? Agora tem que cortar, assim, tanto trabalho, né? Mas eu vou cortar com muito prazer aqui pra vocês, tá bom? Olha que maravilha, pessoal. Que maravilha. Muito, muito, muito. Ó, a Val colocou aqui, corta não, amiga. Corta sim, amiga. O cameramen está muito de vontade de comer um bolinho, Val. Meus filhos estão todos esperando. Gente, agora eu vou aproveitar e tirar dúvida pra vocês sobre cortar bolo redondo, tá? Ou cortar, ó. Ó, e a ganache dura aí, ó. Deixa eu aproximar mais um pouco pro pessoal, tá? Espero que esteja bem centralizada a câmera aí pra vocês. Tá dando pra eles ver bem? Tá. Ó, a ganache dura aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ó, vocês verem que a ganache que foi feita, pessoal, não prejudica nada no corte do bolo. Agora eu vou vir até aqui, ó. Deixa eu cortar no lado pra eles verem. Ó, e como que eu vou cortar esse bolo alto? Eu já tenho que instruir a minha cliente, ela vai saber que até a metade... Eu vou consumir a metade. Acabou, eu vou retirar o disco e vou botar em corte a parte de baixo, tá? Ó, aqui já atingiu o meu disquinho, certo? Então eu vou tirar aqui pra vocês verem. Ó, aqui a Regina falou que essa live foi show. Obrigada, Regina. Ó. Ó, a Carmen Lúcia falou que ficou perfeito. Gente, olha só, gente. Pessoal, a imagem está bem focada pra vocês, pessoal? Vou tirar outra fatia, minha espátula. Tira outra fatia pra mostrar pro pessoal, né? Minha espátula de bolo tá lá fora. Vou tirar aqui pra eles verem ali dentro como é que funciona. Ó, a Jennifer quer comer muito esse bolo. Ó, a Sarah falou que a imagem está ótima. Engraçado que no meu celular não aparece tão boa assim. Olha só, gente. Eu acabo ficando preocupada. Então aí, pessoal, né? Vamos aproximar bem da fatia aqui, ó. Olha a brindade de ganache, né? E agora vocês vão ver como é que funciona, gente. Olha aqui, ó. O bolo tá molhadinho. A massa fofinha. Olha esse recheio, ó. Tá vendo? E olha a camadinha de ganache. E olha aqui, gente, ó. Aqui tá a minha base, tá vendo? A divisão, né? Tá vendo? Então quando vocês fazerem um bolo alto desse, auxilia os seus clientes, tá? Corta a parte de cima, acabou. Vem pra parte de baixo. Ó, eu acho que o pessoal tava escondido pra ver o corte do bolo. Estão voltando agora. 400 pessoas. Tá vendo, gente? Olha só, gente. Um bolo desse de pasta americana, dá pra acreditar. Eu vou até comer um pedacinho aqui pra vocês verem. Então já fez o corte, né? Vamos focar um pouquinho aqui na nossa confeiteira. Ó, eu vou comer um pedacinho do bolo aqui pra vocês verem, ó. Hum! Meu Deus! Está gostoso? Gente, deixa eu dar pro cameraman. Depois o cameraman come lá e coloca opinião lá no Facebook. Eu vou dar pro cameraman que a reação dele vai ser igual a minha. Vamos ver. Hum! Hum! Meu Deus! Gente, assim, ó. Muito bom, pessoal. Só vai porque foi eu que fiz. Mas pensa. Pensa na alegria do seu cliente. Ou de alguém da sua família que você foi lá e fez um bolo de pasta americana. Cortar um bolo desse, sentir esse sabor, essa massa fofinha, essa cremosidade no recheio, gente. Não tem preço. Com certeza você vai aí conquistar os teus clientes. Igual eu conquistei os meus clientes aqui na minha cidade. Ó, a Val, ela falou que vai lá comer um bolo na geladeira agora. Que bom ser confeiteira, né, Val? É maravilhoso. Tá bom, meus amores? Eu agradeço. Fico até com pena de me despedir, né? Agradeço a Deus por não ter me dado tosse. Ela tava bem gripada, né? Assim, gente, eu quero agradecer a vocês do fundo do meu coração, tá bom? Quero dizer assim que... Pedir que Deus ilumine a vida de cada um de vocês nesta noite. Obrigada por todo o carinho de vocês. Faz o teu princ beta... sicher... Coimelha... Faz o meu coração... Faz o teu coração... Obrigado.